Eu gostei de uma mulher que fingia me querer Não sei nem somar as vezes que eu vi ela dizer Que nunca me deixaria, antes queria morrer Me jurei, amor até, ela também me jurou Nosso amor foi tão bonito, mas depois tudo mudou Quando eu menos ia esperar, ela me abandonou Ela mandou-me uma carta, falando dessa maneira Descobri que não me ama, desculpe se fui grosseira Vou procurar outro homem, procure então quem queira Com as letras daquela carta, confesso que até chorei Apesar de tantas magas, peguei a carta e guardei Me ausentei da vida dela e nunca mais a procurei Uma noite de Natal, eu estava passeando Quando chegou um amigo, dessa maneira falando Tem alguém que quer lhe ver, ficou ali esperando Eu fui sem saber quem era, quando cheguei era ela Na casa de um parede, debruçada na janela Foi logo me perguntando se ainda gostava dela Me respondi calmamente, já lhe amei no passado Mas aquela sua carta, me deixou contrariado Fiz bom no você, mamou, já tenho outra ao meu lado Quando ela ouviu essas frases, pobre ficou transtornada Puxei a carta do bolso, rasguei e joguei na calçada Virei as costas pra ela, saí sem dizer mais nada Quatro meses depois, alguém me disse assim Que viu ela quase louca, bebendo no botiquim Lendo os pedaços da carta, chorando e falando em mim Nunca mais nos encontramos, ela de mim vive além Quando alguém me fala nela, eu respondo pra alguém A culpa foi toda dela, e hoje não vivemos bem A culpa foi toda dela, e hoje não vivemos bem